Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Fizzle 2018. Meu nome é Leonardo Vaz, eu conheci há 5 minutos atrás o Fabiano Nascimento e o André Santos e nós descobrimos que tínhamos uma palestra sobre o mesmo assunto, no mesmo horário e a gente não junta elas e não faz uma coisa interessante. Então o André e o Fabiano vão falar da parte de Cloud Storage utilizando a tecnologia SEF e na sequência eu vou falar sobre o que a gente teve nessa última versão lançada do MIMIC, agora no começo do mês de julho, certo? E depois o que a gente também tem pela frente no projeto, perfeito? Senhoras e senhores. Obrigado. 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 Bom, boa tarde senhores. Gostaria antes de mais nada de agradecer a presença de todos aqui para a nossa palestra. Eu sou o André Santos, um dos palestrantes, nosso colega aqui é o Fabiano Nascimento, meio tímido, mas ele vai me auxiliar nessa palestra. Resumidamente, o meu currículo seria basicamente 25 anos trabalhando dentro da área de TI, desses 25, 20 anos basicamente com software livre. Então, passei por algumas fases desse processo de evolução e basicamente hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre o uso do CERF para a Cloud Storage, já que está se tornando um assunto bem discutido atualmente. Falar um pouquinho sobre o porquê e principalmente a ligação do CERF com isso. Vou passar para o nosso amigo aqui fazer a apresentação dele também. Tem aí um microfone, Fabiano. Pegue o microfone. Vamos lá. Fale. Bom, boa tarde, meu nome é Fabiano Nascimento, trabalho na empresa Skylight, onde atuo como diretor técnico da parte de TI. Trabalho também com o Linux há bastante tempo, desde 98, algumas certificações na área. Conheço o André já amigo meu há muito tempo e a gente junto, a gente elaborou a palestra sobre o CEP para tentar trazer para vocês alguma coisa sobre Cloud Storage. Então, vamos começar. Ok. Vamos começar nos situando um pouquinho sobre o assunto. Uma das coisas que estão sendo discutidas atualmente é justamente a utilização de dados como serviços. A gente poder não só armazenar essa informação, mas extrair essa informação e vender, obter lucro com os dados. Hoje é possível, e algumas empresas já estão fazendo uso desse tipo de possibilidade, a capacidade de extrair informação, consolidar essa informação e vender uma informação melhorada, ou vender o agrupamento dessas informações para algum tipo de indústria, ou para algum tipo de finalidade específica. Então, já se espera que nos próximos anos, boa parte das grandes empresas já esteja fazendo uso disso estrategicamente. E, consequentemente, o que a gente encontra nos dias de hoje é um acúmulo progressivo de armazenamento de informações. Os dados, eles estão mudando um pouquinho sobre o modelo convencional. A gente já tem algumas outras tecnologias que também fazem uso dessa informação armazenada. e isso, consequentemente, traz aquele problema, que é aonde eu vou guardar isso. O quanto me custa guardar essa informação e o quanto eu vou obter de retorno com ela. Por que você tirou o mouse daqui? Posso para você ver? Ok. Quero ver se eu consegui passar o mouse daqui agora, se ele só está funcionando ali. Você me faz passar esse fiasco agora. Não, tem um cantinho mágico aí, que se você colocar, ele dá sinal do vidro. Mais para cá? Foi. Pois bem, quais são os pontos-chave para que a gente faça a aquisição de armazenamento? O que eu levo em consideração na hora de tomar uma decisão sobre a... Por que eu vou adquirir a área de armazenamento? Por que eu vou adquirir meus storages? Então, para a gente ter uma ideia, tem um estudo do IDC, de algum tempo atrás, com base em uma pesquisa feita em algumas organizações. Então, obviamente, custo de propriedade, o quanto que essa área de armazenamento vai me custar, capacidade de escalabilidade, interoperabilidade entre sistemas, facilidade de gerenciamento. Ou seja, no formato convencional de armazenamento, nós temos uma série de desafios, podemos dizer assim. Que é justamente unir o investimento que eu tenho, o retorno esperado, as tecnologias existentes, gerar convergência entre essas tecnologias, conseguir gerar interoperabilidade entre sistemas. E com isso... Esse modo vai me cortar muitas vezes. Obrigado. Com isso, a gente tem alguns problemas, alguns desafios para serem resolvidos. Primeiro, gerir o crescimento disso. Dados crescem. Hoje, a forma com que a gente coleta informação pode vir de várias fontes. O próprio conceito de Big Data aumenta a possibilidade de onde eu vou extrair essa informação para estruturá-la e utilizá-la em algum determinado ponto. O custo das unidades de armazenamento convencionais. Atender requisitos para recuperação de desastres também. Backup. Os planos de continuidade de serviço. Então, hoje, como nós vemos o armazenamento de dados, para quem trabalha principalmente com operações, acaba gerando uma série de desafios a serem ultrapassados ou melhorados. Um dos pontos-chave é justamente isso. O tamanho e o volume de dados que a gente coleta hoje. Então, eu posso estar coletando arquivos de áudio, vídeo, dados não estruturados. O crescimento de dispositivos IoT também começa a gerar um volume maior de dados, apesar de, em boa parte dos casos, serem dados pequenos. Mas num volume massivo, num volume mais significativo. O que faz com que a gente tenha que comparar esse tamanho e esse volume com a capacidade de armazenamento atual e a capacidade de crescer. sem gerar impossibilidade de aliar as tecnologias atuais com o que a gente vai ter de necessidades daqui a algum tempo. Acho que é melhor pedir para... Obrigado. Um outro ponto-chave também é que se eu quero fazer o bom uso desses dados, eles precisam me trazer informações relevantes. Então, eu tenho que levar em consideração a funcionalidade deles, a integridade deles, a disponibilidade para os sistemas adequados, para atender requisitos de negócio também, para atender o processamento e a capacidade de desempenho que os sistemas atuais pedem para que eu consiga extrair esses dados dentro do prazo da expectativa adequada. Tempo de vida útil dos dados também. Então, qual é o tempo de retenção, qual é o tempo que eu preciso para armazenar essa informação, para mantê-la em algum lugar, e o custo que eu tenho para manter esses dados. Afinal de contas, hoje a gente tem pelo menos algumas obrigatoriedades legais e de conformidade em manter dados por um, dois, três, cinco anos, de acordo com a necessidade. Então, ou seja, além dos dados que eu estou processando no momento, eu também vou ter a necessidade de armazenar dados antigos para atender a algum requisito. E aí entra o detalhe. Por que a gente vai usar a Cloud Storage? Ou por que se usa a Cloud Storage hoje? Ah, retorno de investimento. Hoje existem soluções baratas para fazer o armazenamento, se comparado com o tempo que eu vou ter de ROI dentro da aquisição de um sistema de storage convencional. A simplicidade de uso, eu recebo isso mastigado de um fornecedor, seja um serviço de Cloud público mesmo, dentro do meu serviço de Cloud privado. Fica mais simples para se gerenciar isso, para se escalar isso, expandir e conseguir manter o desempenho. A redução de paradas com serviços, com as tecnologias que eu posso utilizar atualmente. redução de tempo de deploy. Fica mais simples, consequentemente. Fica mais rápido fazer o deploy dos serviços. E também, em muitos casos, para recuperação de desastre. Seja para armazenamento de backup, seja para armazenamento de imagens, seja até para armazenamento de arquivo morto. Bom, dentro desse conceito, para que a gente consiga trabalhar com o armazenamento em nuvem, um dos grandes aliados é justamente a tecnologia, baseada em armazenamento por software. Isso elimina a minha necessidade, ou a minha dependência de um determinado fabricante. Fica mais fácil fazer a implementação, porque eu dependo só de uma camada de software. Eu posso utilizar hardware commodity para isso. Não há necessidade de uso de hardware especializado. Então, fica mais fácil de fazer planejamento, de escalar isso, de estender o custo que eu tenho com esse armazenamento, de acordo com a minha necessidade. Não ter que esperar, muitas vezes, meses ou anos para preencher um determinado volume de dados. Isso vai crescendo junto com a minha necessidade. E é. Os três pontos-chave seriam basicamente isso. Flexibilidade, escalabilidade e economia. Pois bem. Os benefícios, então, do SDS estariam na arquitetura definida puramente por software. Então, de novo, eu não dependo da camada de hardware para isso. Eu não fico preso a um determinado fabricante. A expansibilidade, a capacidade de estender isso com simplicidade e com velocidade. A disponibilidade de serviço, a possibilidade de replicar dados e garantir integridade. A flexibilidade nas formas com que eu posso fazer o deploy, a implementação desse tipo de serviço. A simplicidade no uso. E o fato dele me ajudar em pontos-chave, como o auto-monitoramento da saúde do serviço. E a auto-reparação, em boa parte dos casos também. Soluções de SDS. A gente já tem nos principais, na maioria dos fabricantes. Isso aqui é só uma lista pequena de exemplos. A gente tem um volume grande de fornecedores hoje que já conseguem conceder soluções com isso. E quem usa soluções também. Dá para você ter uma ideia de que não são apenas empresas que estão iniciando as suas operações. Mas a gente grande já está utilizando tecnologias definidas dentro do software. Agora, em relação ao Ceph. Vamos falar sobre alguns pontos-chave dentro dessa tecnologia. Por que o Ceph me ajuda a implementar esse armazenamento em cloud? Um dos pontos legais do Ceph está relacionado a performance, escalabilidade. O CRUSH, que é o algoritmo que ele utiliza para gerir aonde a informação vai, como é que ela vai ser replicada, para quais nós. Ela consegue me dar uma excelente possibilidade de desempenho, com simplicidade, transparência, possibilidade de colocar múltiplos nós de monitoramento para gerir as tabelas do CRUSH. Ou seja, eu consigo unir tanto o aspecto de performance, quanto ainda ter as garantias necessárias de que essa informação consiga se manter e eu consiga ter a possibilidade de acessá-la quando é necessário. Capacidade de replicação. Isso aqui é automático. No Ceph os dados são replicados. Então, caso um nó falhe, eu consigo reconstruir os dados desse nó em outro nó, de forma fácil, simples, e com muito menos dificuldade que eu teria em uma restauração de backup convencional ou nos modelos de alta disponibilidade mais comuns. Eu já estou ganhando isso como um bônus na utilização do serviço. Wager Coding. Então, os dados, além de replicados, eles contam com essa tecnologia também. Então, a codificação por eliminação, ela permite proteger os dados através da codificação dessa informação e a possibilidade, no caso de corrupção de dados, de trazer essa informação de volta através dos códigos que são definidos. Isso a nível de desempenho, para a gente ter uma comparação, é muito mais eficiente a nível de performance do que a gente encontra, por exemplo, em sistemas de RAID. Muito mais evoluído e muito mais prático no uso atual. Provisionamento magro. Isso me ajuda a escalar o meu storage também, aos poucos, de acordo com a minha necessidade. Então, quando eu estou, por exemplo, definindo um arquivo de imagem dentro de um determinado ponto do storage, ele não vai alocar isso necessariamente já no momento do provisionamento. Isso aí vai ser alocado na área de nível mais baixo. sob demanda, à medida que os dados realmente estão sendo gravados. Então, na verdade, eu acabo utilizando o espaço real em disco quando realmente há necessidade. Existem dados lá dentro. Há possibilidade de snapshots também. Então, criar instantâneas de um determinado momento do disco, criar vários instantâneas diferentes, poder editar esses instantâneas individualmente e sempre manter os outros estados. Então, me dá muita flexibilidade também na manutenção dessas áreas de armazenamento. REST API. Então, eu conto, através do RAIDs Gateway, com a possibilidade de integrar os meus serviços com API HTTP, com a possibilidade de utilizar dois modelos de API ainda, o S3 e o Swift, do OpenStack. E dois modelos intercambiáveis também. Posso mandar requisições de uma forma e capturar elas de outra. Então, é uma possibilidade de integrar as minhas próprias aplicações, os meus serviços com o CEP com facilidade, com APIs que já são conhecidos no mercado. E a possibilidade de integrar isso com o OpenStack com facilidade também, para fornecer o serviço de armazenamento. Os requisitos que eu tenho para a implementação disso, também são relativamente simples. Eu vou precisar de um admin, que basicamente vai gerir os nós e os monitores, os OSDs e os nós de monitoramento. E fazer as alterações, a implementação. No mínimo, um nó de monitoramento, para principalmente gerenciar as tabelas e tomar as decisões em relação ao armazenamento dos nós. No mínimo, três nós, para que a gente consiga ter uma replicação de dados adequada. Caso eu queira fazer o uso da REST API, mais uma máquina para servir como Gateway Radius. 15 GB por nó. Isso, na verdade, vai ser para experimentos, para testes. Um valor mínimo para a gente implementar. Acesso a SSH, uma interface dedicada entre os nós, para as informações de replicação e troca de dados, para não interferir na interface que fornece publicamente o serviço. E uma configuração, um arquivo de configuração do CEP, idêntico entre todos esses nós. Que é algo comum também em outras alternativas de sistemas de arquivos distribuídos. Bom, basicamente isso. Peço desculpas que eu dei uma aceleradinha para dar um tempo para o nosso colega aqui também. Mas, basicamente, a nossa proposta é essa. Só antes de encerrar, eu queria passar para o nosso colega que ficou quietinho e fazer umas considerações finais também sobre tudo isso aí. Na verdade, sem tomar muito tempo ali também, mas o grande motivo hoje para a gente pensar em cloud, cloud storage, seria os grandes ataques de ransom que nós estamos tendo. Então, hoje, o que mais pega hoje em redes é esse ataque de ransom que nós estamos tendo. Então, a gente vem de uma política lá de trás ainda, que você chegava para o teu chefe lá e falava, olha, eu preciso de um storage aqui. Ah, mas quanto vai custar? Ah, isso vai custar tanto, cara. Meu, não quero. Mas ele não tem ideia que os dados dele estavam armazenados em um simples pedaço de ferro ali, e que se aquilo ali parasse, podia parar toda a empresa dele. Então, hoje, com esses ataques de ransom, hoje acontece que o pessoal cria a consciência que realmente precisa de uma outra ferramenta de nível mais elevado para gerenciar isso. E não somente os backups ali, como nós estamos acostumados hoje, com gavetas, fazendo todo esse processo. Beleza? Bom, senhores, vou passar a palavra, então, ao nosso colega Leonardo aqui, para que ele consiga ter um time para apresentar a palestra dele também. Vamos tranquilo, cara. O Enes fazia propaganda eleitoral gratuita em 20 segundos, era isso? Então, gente, meu nome é Leonardo Vaz. Eu vou falar para vocês um pouco sobre os bastidores do projeto CEF. Certo? E, principalmente, o que aconteceu agora, recentemente, o que tem de novo no CEF Mimic, lançado algumas semanas atrás, certo? E o que a gente vai ter mais para frente? Eu acredito que seja desnecessário explicar o que é CEF, por conta da apresentação do André e do Fabiano. Quem conhece CEF, quem já trabalhou com CEF, quem entende o conceito de Software Defined Storage, também quer dizer, beleza. Então, vou falar rapidinho. CEF é uma tecnologia de Software Defined Storage, quer dizer, storage definido por software, você pega hardware, como servidores com discos, certo? E você utiliza software para criar uma arquitetura lógica, fazendo com que todos eles trabalhem juntos e permitam que vocês tenham dados confiáveis, duráveis e todos os outros aspectos que nós temos lá com o Asset, certo? Então, basicamente, esse desenho mostra a estrutura do CEF, que é amparado, estruturando em cima de um componente chamado Raiders, certo? O que o Raiders faz? É o componente de persistência, unificado. Não importa se eu vou servir objeto, bloco ou arquivo para meus clientes. Não importa o que eu vou servir. Eu uso um único backend, uma única estrutura de armazenamento para guardar tudo, certo? E dentro do cluster Raiders, ali nós vamos ter, como o André e o Fabiano mencionaram, os monitores, os admins e os OSD, certo? Em cima do Raiders, a gente tem uma estrutura chamada Libridus, que é uma biblioteca de mais baixo nível, uma espécie de API para fazer o quê? A conexão entre os clientes que vão trabalhar em cima com o teu cluster, certo? E em cima do Raiders e do Libridus, nós temos as três interfaces mais comuns do projeto, fornecidas pelo projeto. Raiders Gateway, o RBD e o CFFS. Cada um deles é responsável por prover um tipo de funcionalidade para os clientes, certo? O Raiders Gateway, ele provém objetos, uma interface similar ao Swift do OpenStack, ou então ao S3 da Amazon, certo? O RBD, ele provém bloco, quer dizer, você acessa um volume no seu cluster, você acessa o volume no seu cluster, montado como se fosse um disco, pensa como se fosse um iSCSI, certo? E por fim, o CFFS é um sistema de arquivos montado em rede. Compartilhamento NFS, compartilhamento Samba, CIFS, que vocês conhecem já de vários lugares. Então, basicamente, é essa a arquitetura que nós temos. A gente está mais perto. Foi. Bom, a vantagem do CF, cara, o CF é o software open source. Então, é vantagem para quem desenvolve, vantagem para quem utiliza, certo? E uma coisa muito bacana sobre o CF, há algumas semanas atrás, no projeto, teve uma apresentação de um colega que trabalha no Instituto de Pesquisa do Câncer em Ontário, no Canadá. O CF, esse projeto que a gente está falando aqui, é utilizado na pesquisa do câncer. O CF é utilizado hoje no CERN, na Suíça, para pesquisas físicas, a equipe do acelerador de partículas utiliza OpenStack e SEF e vários outros projetos open source na parte de infraestrutura para esse tipo de coisa. Então, quer dizer, uma coisa fantástica porque o software livre open source é ajudando não só no desenvolvimento tecnológico, mas especialmente no desenvolvimento científico da humanidade. Certo? Como os meninos falaram, os meninos, a gente se conhece já há 15 minutos, então acho que eu tenho essa liberdade. Então, como eles falaram, a parte bem interessante do CF é a questão de confiabilidade, a gente não tem um único ponto de falha se por acaso perder um dos nossos, um dos hacks, um dos data centers, se tu tem mais de um data center, é claro, e tu tiver essa estrutura replicada em outros lugares, tu consegue reconstruir os dados. Certo? Isso aí é fantástico. tu consegue fazer tanto replicação de dados, cópias físicas, idênticas, ou então utilizar um princípio de funcionamento chamado Erasure Coding, que é basicamente o mesmo princípio de funcionamento do RAID que nós temos na parte de infraestrutura. O CF escalável é feito para você simplesmente fazer o deploy do seu cluster e literalmente crescer ele na sua infraestrutura, simplesmente adicionando mais nós no seu cluster. basicamente é você vai adicionar mais um hack com vários servidores, com vários discos, instala o software, faz esses caras entrarem um join no cluster e ele simplesmente escala automaticamente. Por quê? O CF não tem manutenção. Ele é feito para ser zero manutenção, certo? E tu não te preocupar com falhas. A falha ocorre, ele mesmo dá um jeito de replicar aquele dado em um outro disco, um outro nó. então não tem manutenção e ele se recupera sozinho das falhas. A gente diz que é o Wolverine do sistema de arquivos. Então, ele é feito para simplesmente se atualizar, então você não vai instalar uma versão e daqui a alguns anos quando você quiser utilizar a próxima versão você tem que instalar todo o cluster. não. Ele é feito planejado para trabalhar sobre o conceito de rolling release. É basicamente instalou, está funcionando as suas metadados, atualiza os pacotes, reinicia o serviço e tudo funciona. Então, é bastante interessante isso aí. Com relação aos releases, eu falei para vocês, a gente está no começo do mês de junho, eu falei julho, mas na verdade foi junho do mês passado, a gente lançou o Mimic, o release da letra M, que sucedeu obviamente o release da letra L, era o Luminous, lançado em agosto do ano passado e nós vamos ter o Nautilus sendo lançado agora em começo do ano que vem. O ciclo de release é basicamente de nove meses, era seis meses até as versões anteriores, mas eles se deram por conta que era um tempo muito curto para poder adicionar novas funcionalidades, então a ideia é não, vamos mudar um pouco aqui, aumentar um pouco de tempo para a gente poder trabalhar melhor, certo? eles mantém backport e suporte e atualização para dois releases, imagina o seguinte, você está utilizando, o dia que o Nautilus for lançado, aquelas funcionalidades que tem correções vão ser feitas backport às duas versões anteriores, então eles vão ter atualizações tanto para o Mimic quanto para o Luminous, certo? no dia que o Nautilus for lançado, por exemplo, tiver um cluster rodando Luminous, eu consigo ter suporte para fazer atualização para o release, então a equipe de engenharia sempre tem essa preocupação para poder ter essas janelas, por quê? Quem trabalha com infraestrutura sabe que não é simplesmente eu vou chegar e vou atualizar, você precisa fazer planejamento e várias outras coisas e geralmente as timelines são muito curtas. Bom, aqui é o spot do Mimic, para quem não conhece o mascote do 7Squid, é uma... como? Hã? É uma família dos moluscos, certo? E o Mimic é o release com letra M, o Sage, o cara que criou o projeto, ele gosta da ideia, então cada nome do release ele utiliza um molusco com a letra específica, o próximo é o Nautilus, e depois os nomes ainda vão ser decididos. O que que vem de novo no Mimic? Então assim, a gente chama uma lista de features, mudanças no cluster RAIDOS, aquele componente em vermelho na parte de baixo e também nas interfaces, tanto no RAIDOS Gateway, RAIDOS Block Device, o CFPath, então basicamente a parte do RAIDOS era a questão de melhorar a questão de escalabilidade dele, fazer as coisas automaticamente sem que tu tem que pegar e mexer manualmente em tamanho de placement group e outras coisas assim. Na parte do RAIDOS Gateway, eles mexeram em bastante coisa para melhorar a performance, porque a gente tem um web service, literalmente, comunicando o teu cluster, RAIDOS, com os clientes, então tu precisa ter performance por um motivo simples, tu tem rede, no meio do caminho, latência. Na parte do RBD, o pessoal do time do JSON, eles trabalharam bastante em coisas na questão de imagens, snapshots e outros recursos mais. E na parte do CFFS, o Patrick, e o pessoal trabalharam bastante, principalmente na questão de cotas. Eu lembro que, entre o MIMIC e o Luminous, a gente teve bastante discussão do projeto, justamente sobre a questão de cotas. é um assunto complexo, em especial quando você tem um sistema de arquivos distribuído. Agora, cara, o que a gente tem para frente no projeto? Se a gente tivesse que definir as principais prioridades, a gente tem a questão da performance, certo? É uma coisa importante. Suporte a novas plataformas e facilidade de utilização e também escalabilidade. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Sobre a parte de performance, a gente está passando por uma mudança de paradigma. A gente basicamente está tendo discos spindle, quer dizer, o disco tradicional, disco rígido tradicional com o spindle rotativo, certo? sendo substituído por quê? Por SSDs, memória persistente, e mais recentemente a tecnologia chamada NVMe, que são memórias não voláteis, de alta velocidade de acesso, só que muda a forma como o armazenamento de dados é feito. O que ocorre? Precisa mudar tudo. Então, hoje a gente tem uma tecnologia chamada BlueStore, que é um backend, funciona como um sistema de arquivos local, mas específico para acomodar o workloads do Ceph, certo? Mas, quando o BlueStore foi planejado, foi pensado, idealizado pelo Cente e pelo pessoal do projeto, eles não tinham em mente essas novas tecnologias. Então, hoje, eles já estão trabalhando para fazer com que o BlueStore, ou a nova geração, eles vão chamar de RedStore, se não me engano, para poder trabalhar com esses discos novos, melhor, certo? hoje o nosso problema maior é a CPU, quer dizer, o gargalo, por incrível que pareça, se transferiu dos discos, os discos eram componentes mais lentos, hoje o gargalo já é a CPU, então o problema mudou, o grau de complexidade mudou, e existem alguns projetos chamados C-Star, DPDK e S-DPDK, que são basicamente transferências de uploads, de operações para complexos que exigem um grau muito grande de, como eu vou dizer, de locking, basicamente. Então, pensa o seguinte, hoje o grande problema que a gente tem em sistemas operacionais é a questão de locking, eu não vou poder usar um dispositivo enquanto um outro thread, um outro processo estiver utilizando ele, e quando eu estou trabalhando para fazer várias escritas e leituras, eu simplesmente tenho uma fila e vai um por vez, entendeu? Então, os projetos como C-Star e o DPDK, eles fazem isso para a parte dos discos e S-DPDK também para a parte de rede, certo? Então a gente trabalha basicamente resolver três problemas, acesso de disco, CPU, CPU, memória, lógico, e principalmente a main rate, certo? Mata três coelhos com uma paulada só. Mata três coelhos com uma paulada só. Amém. Olha que coisa linda, a gente presenciou o evento de corrupção de dados. Aquela tirada da pendrive e colocava no outro lugar, literalmente matou metade dos dados. A gente consegue chegar aqui ainda. Então, com relação às novas plataformas, a gente trabalha predominantemente com a arquitetura x86, são os computadores que utilizam processadores baseados na família Intel, AMD, certo? Mas existem hoje processadores como ARM, RISC e Power, certo? Que estão despontando no mercado, estão sendo utilizados e obviamente o pessoal que desenvolve pensa em suportar eles. A questão de simplicidade de uso, facilidade de uso, hoje todo mundo reclama que o Ceph é complexo, certo? Como o André e o Fabiano mostraram na apresentação deles ali, os requisitos para poder levantar um cluster, você precisa de vários componentes, máquinas diferentes ou máquinas virtuais, depende de como você vai fazer o deploy. Isso é um pouco complicado, para quem vê pela primeira vez, se você não é administrador de storage, você vai achar aquilo ali, meio, como vou dizer, difícil de compreender. Então, uma das preocupações do projeto é você tornar o Ceph simples e utilizar. E para isso algumas coisas estão sendo feitas, algumas modificações de configurações a nível dos serviços do monitor, por exemplo, uma interface nova chamada Dashboard, que foi incorporada, na verdade era um projeto chamado OpenAttic, que foi desenvolvido inicialmente pela SUS, que foi incorporado junto ao projeto Upstream, projeto de comunidade, e hoje a gente tem o Ceph dashboard lançado já no MIMIC, com isso aí. Então, são todas iniciativas para quê? Para que a gente consiga melhorar as funcionalidades. Com relação à escalabilidade, uma coisa que tem bastante bem interessante no projeto, é o fato de que performance, escalabilidade e teste são coisas essenciais. Tudo é feito, todos os commits, todas as mudanças que são adicionadas, estão sempre pensando, isso vai impactar alguma coisa de performance? Eu vou conseguir, eu vou ter algum ganho de performance? Ou vou ter algum tipo de, vou ser penalizado por alguma coisa? Entendeu? Então, é uma coisa interessante. E obviamente a parte de escalabilidade tem a ver com performance também. Então, tudo que é feito no projeto hoje, é testado. Um colega que trabalha no CERN, em Geneva, na Suíça, chamado Dan, ele é o gerente de um cluster de Ceph lá no CERN. E basicamente a cada novo release, o Dan faz testes de validação para a gente. Então, a gente teve basicamente, por exemplo, do Luminus, do Kraken até Kraken, depois o Luminus, depois agora o Mimic, a gente já conseguiu validar praticamente de 5.000 a 10.000 nós em um cluster. A gente está falando de um storage monstruoso. E tudo isso validado, escalável. Então, basicamente, é isso aí. Cara, como é que isso se envolve com o projeto? Acessa cef.com, tem o website, certo? Lá você vai ter acesso ao repositório Git. Também o projeto está no GitHub Ceph, então você pode clonar as instruções de como contribuir com o código lá também, certo? Eu vou ficar aqui durante o Fizz, então quem quiser trocar uma ideia sobre como participar do projeto, a gente pode rever isso aqui praticamente de ponta a ponta. O projeto tem uma reunião chamada Ceph, Developer Monthly, que é basicamente todas as decisões do time de desenvolvimento, uma vez por mês, um mês em horário aqui nas Américas, nas Américas e Europa, ou no outro mês, no horário na Ásia, para que o pessoal possa participar. Vídeo, simplesmente tu vai lá e adiciona os tópicos que tu quer discutir, as mudanças que tu quer submeter, e passa por um processo de avaliação praticamente online. O projeto também organiza meet-ups e Ceph, que são eventos específicos sobre Ceph, que acontece praticamente em todo canto do mundo, aqui no Brasil teve um ano passado em São Paulo, esse ano vai ter um meet-up daqui a três semanas em São Paulo também, certo? E também tem a parte da Ceph Tech Talks. Uma coisa interessante, tanto as reuniões da Ceph Developer Monthly, quanto a Ceph Tech Talks, são todos gravados e publicados no YouTube. Então, tipo, no canal do projeto. Então, você tem acesso a uma quantidade enorme de apresentações, e tudo feito de forma transparente. Tem as listas de discussão IRC também. Eu acho que é isso, pessoal. Desculpa por conta dos slides corrompidos. Quem quiser conversar sobre a tecnologia, a gente vai ficar aqui no evento e ali fora. Eu vou estar ou no stand do Tielino, que fizeram nos grupos de usuários, ou então no stand do Red Hat. Certo? E aí a gente vai ter uma figurinha, poder conhecer os meninos melhor também. Obrigado pela apresentação. Obrigado.